Décimo ponto para a equipe do Laco, hein? Está aí de novo o lance para você. Marcos, décimo ponto, abre seis de vantagem. Saque da Verna. O Leite Moça terminou a fase de classificação em segundo lugar. Nas quartas de final eliminou o Econômico, dois jogos a zero. Já fez 22 jogos, 19 vitórias, 3 derrotas. E a Delizio que está jogando também, vou te contar uma coisa, hein? Até aqui perfeita a levantadora do Lacoa. Está jogando com um passe na mão e utilizando a marca azul para deslocar mais esse bloqueio de centro da equipe do Leite Moça. Perfeita atuação até agora do Lacoa. Saiu o saque da Leila, Fernanda Venturini, vem para Ana Moser. Vem, vem para Ana Moser. Rede Manchete, a grande jogada. Revista Volleyball. Saque a sua nas bancas. Sete a um, vai vencendo o Lacoa e estamos no primeiro sete. Denise, vem para a Marcia Poo de novo na porta, aparecendo exclusivo, vem e retomando a vantagem para a equipe do Lacoa. Hoje, em seis e meia, Supercast, hein? Um verdadeiro som para você. As maiores feras da luta livre mundial, as seis e meia, no Supercast, aqui na Manchete. Veio o saque da Marcia Poo. Lá no fundo, o forte acaba se desperdiçando o primeiro saque aqui do Lacoa. Sete um, vai para o saque a Ricarda. As mãos da Leila, tentou largar a Denise, hein? De novo trabalho, levantadora. Vem aí, uma bateu por cima, não houve o desvio no bloqueio. É o segundo ponto da equipe do Leite Moça. Aí de novo o lance para você, ó. Como realmente não houve o desvio no bloqueio. O Ricarda vai para o saque. De novo em cima da Leila, é bom o saque, hein? Pegou de forma sensacional a briga no meio. Ana Mose. Perfeita, perfeita linha nessa bola. É o terceiro ponto do Leite Moça. Ritman Sete, a grande jogada. Ritman Sete a três, o Leite Moça vai buscando, hein, José Leila? É verdade, melhorou nesse saque. Curtozinho na frente, está diminuindo a velocidade da primeira bola. E possibilitando uma armação de bloqueio em coordenação com a defesa para a bola nas extremidades da rede. No fundo, em cima da birra. Olha a Leila como subiu de novo, marcada, marcada, marcada. É o quarto ponto da equipe do Leite Moça, de novo com a Ana Mose. É o segundo bloco perfeito da Ana nessa bola de ponta, hein? Olha a Ricarda. De novo em cima da Leila, é bom o saque. Vem aí, uma. Pega o bloqueio com a Ana Paula, mas a bola acaba saindo. Finalmente retoma a vantagem a equipe do Láquia de Fiore. Com a vitória obtida pela Láquia de Fiore na última quarta-feira em Belo Horizonte, o time mineiro encerrou uma série invicta de 14 jogos do Leite Moça. O time aqui de Sorocaba não perdia há exatos dois meses e oito dias. Ana Mose, pegou bem a Márcia Ful. Faz o passe aí uma. Rosiane, prepara a Fernanda Vitorini para quem vem para ela. Ana Mose, Ana Mose, bateu, correu toda a pista. E a vantagem que volta para a equipe do Leite Moça. E de novo o lance para você. O S4 caiu para três pontos da vantagem da equipe do Láquia. O saque é da Aninha. É bom o saque, é perfeito. Não ganhou, não? Pegou bem o bloqueio, hein? Leila passou, coloca em jogo e põe contra o ataque da equipe do Leite Moça. Ana Paula! Explora bem o bloqueio e a bola vai para fora, vai para fora. É o quinto ponto do Leite Moça. Aí de novo a batida perfeita da Ana Paula. E a Leila aqui não deu, não deu para a Leila. Ainda vou no saque da Mose. Sete e cinco. Como saca na Mose, hein? Denise e Virna. Como pegou essa bola, a Ricarda briga no meio. Fernanda Vitorini conseguiu passar. Olha a Virna. Irma com um desvingo no bloqueio do Leite Moça. A bola vai para fora. Apontou o desvio da Ana Paula. E aí a equipe do Láquia finalmente retoma a vantagem. De novo a Virna. E um desvingo no bloqueio da equipe do Leite Moça. E olha aí, Deva. A Ana Paula pediu bola para ela, hein? Vamos ver. Para a Fernanda Vitorini. Vamos ver. E o Sérgio Negrão colocou justamente a Zuziane para melhorar o passe. E dessa vez não saiu, hein? Deva, eu, como treinador, eu digo sempre que não existe passe bom. Existe saque fraco. E esse saque dessa garotinha, a Denise, é um saque fortale. Visa o ombro do jogador da recepção ou na frente, nos pés, o que lhe suscita muito o trabalho. Leite Grécia e só de contra-ataque do Láquia. Vem a Virna, vem a Virna. Pega bem o bloqueio com a Ana Paula Leite Moça. Oito, cinco. Está aí de novo a Virna. Rede Mancete, a grande jogada. Olha esse bloqueio do Leite Moça pegando tudo, hein? Agora foi com a Zuziane, é o sexto ponto. Está aí o Ricardo Tabas. Vamos subir o marcador, marcador. Atacante do Láquia, com a Leira. De novo no saque da Paula. É bom o saque de novo. Vem a Virna. No puro, o reflexo conseguiu, passando o Leite Moça. Venha esse. Vem a Virna, vem a Virna. Agora não deu para a Ana Paula. Não deu. Oito, bola difícil, né? Uma bola lenta que vem de longe. Para a batida de meio, encontra sempre o bloqueio armado. Aí de novo o lance para você. 11-9, toda a vantagem para a equipe do Láquia. Está aí o certo Negrão. Pedido sempre, muita raça para as suas jogadoras. O saque é da Denise. Excepção da Ricardo, a Fernanda. Denise. Explodiu uma Denise. Toma em contra-ataque do Láquia, hein? Mas de novo, de serviço, uma grande distância. A equipe Leira com a Virna, batendo essa bola para fora, para fora. Precisa controlar mais os nervos agora, a equipe do Láquia. Estava numa vantagem de 7 a 1. Fez apenas 2 pontos. E, enquanto a sua adversária, gostou o jogo com 10 pontos. E foram assim consignados. 3 de bloqueio, 3 de contra-ataque, 5 de erro da adversária. Alteração no Leite Moça. Deva norte-americana, Kim Olden, vem pela primeira vez para o jogo. Vai tentar aumentar o bloqueio. Descansa de Josiane. E aí você viu a Virna aparecendo e batendo forte para retomar a vantagem para a equipe do Láquia. É um primeiro set equilibradíssimo, hein? Láquia saiu na frente, abriu 6 pontos. Leite Moça buscou e abriu 2, hein? Saiu o saque da Eliane. Em cima da Ana Paula, Fernanda. Denise, Denise. É uma fera, Denise. E sobe vantagem. As duas equipes procurando vantagem nesse primeiro set. 11 a 9, hein? Saiu a Fernanda Venturini. Sempre com um bom saque. Marcia Fou no meio. Marcia Fou no meio. A bola dentro. São seis jogadoras da seleção brasileira na quadra, cinco delas titulares. Só poderia dar nisso, né? Não usamos de muito equilíbrio. Que saque da venda, hein? E um gol de a marca americana. Perfeita, perfeita. 14 a 9. Muito próxima de fechar esse primeiro set, hein? De novo no saque a Ricardo. O lápis começou arrebentando. Sem sete a um e que permitiu a reação da equipe do Leite Moça. Voltando agora, Denise e Leila na Láqua de Fiora. Muito bem. Volta as duas jogadoras do início do Láqua. Vai para o saque a Ricardo. De novo bom saque, hein? Denise. Trabalha com a Ilma. Batendo exclusiva, Denise. Que defesa. Fernanda Venturini. Ana Moze. Pode ser agora a bola para fora. Para fora da Ana Moze. Pensou uma diagonal alta. A bola saiu. Respira a equipe do Láqua. 14 a 9. É o saque da Ilma. Lá no fundo, o forte acaba desperdiçando. Coloca fora o saque a Ilma, hein? De novo tem a chance de fechar esse primeiro set aqui. Foi do Leite Moça. O saque é da Ana Moze. Vem forte. Vem forte o saque da Ana Moze. Denise. Ilma. Que defesa da Kieloaldi. Fernanda passou. Denise. Pega o bloqueio. No reflexo também pegou a Ricardo. Que batida da Ana, hein? Está todo mundo defendendo tudo. Virna, Virna, Virna. Pegou o bloqueio do Leite Moça. Para ela de novo. Agora o bloqueio do bloqueio e vai para fora. Que bola maravilhosa. Do Bernardinho, o técnico da seleção brasileira. Você, Marcos. Primeiro set jogado em 29 minutos. Eu quero sentir aqui do Bernardinho como é que ele analisou essa primeira parcial. A live começou muito bem, né? Mostrando assim que a vitória de quarta-feira redivereceu. Deu novas energias, revitalizou o time. Depois teve muitas dificuldades de realizar pontos. Errou muitos contra-ataques. Perdeu muitas oportunidades de pontos. Começou a sofrer muita recepção. O time se destabilizou. E a Leite Moça cresceu. A entrada da Olim também deu uma excessa estruturada a nível de bloqueio. O time da Leite Moça bloqueou muito bem. E, quer dizer, o jogo é um jogo igual. Quer dizer, a Láquara tem que retomar um pouco a concentração. Parar um pouco de errar. Porque muitos dos pontos da Leite Moça vieram de erros da Láquara. O jogo foi equilibrado. Mas a diferença eu acho que teve nesse fator, os erros da Láquara. Bernardinho, rapidamente, por favor. Em função de tantas condições que a gente sentiu das jogadoras, você diria que ter um cuidado para não estressar demais essa moçada treinando em alto nível seria um desafio para você? É, eu, esse ano, a reprogramação, certamente, ela é diferente do ano passado. Muitas das atletas, aquelas mais antigas, serão um mês de férias antes de recomeçarem o trabalho. Agora, nós trabalhamos aqui, todo mundo trabalha no limite, seja seleção, seja instrumento da liga. Então, são coisas como um carro de Fórmula 1, que quebra muito, né? Um Fusquinha não quebra, anda 60 por hora. Você tem que andar sem a perspectiva, a possibilidade de quebrar, às vezes, é maior. Tem que existir uma maior racionalidade do trabalho, que é uma maior dosagem da coisa. Mas trabalhar duro e perto do limite vai ter que sempre acontecer. Obrigado, Bernardo. Muito bem, está aí o Marcos Garcia com o Bernadinho. E vale a pena ressaltar, o Bernadinho acompanha tudo de perto, hein? Ele está realmente presente em todos os jogos da Superliga. José Nildo, o Bernadinho falou, você já se equipou no primeiro set. Nós tivemos oito pontos de erros da equipe do Láquia, favorecendo o Leite Moça no primeiro set. É, nervosismo, querendo decidir tudo numa bola só. Eu acho que o técnico da equipe do Láquia terá que controlar um pouco mais o nervo de seu equipe para que ele possa se desempenhar melhor na configuração do seu sonho. Pois é, você está acompanhando aí o Láquia, já saiu na frente de novo no segundo set. Já fez 2 a 0 e aí o Leite Moça retoma a vantagem. Vai para o saque a Ricarda. Amanhã, muito futebol aqui na Rede Manchete, muito esporte para você. Ao meio-dia, o campeonato italiano com o Nápoles e o Sampdori. O Silvio Nocelotti e o Clendino Oliveira. Depois, às quarta-tarde, Iokohama, Flugels e Castilha Reisdol. Um verdadeiro Palmeiras e São Paulo, hein? De um lado, da equipe do Castilha Reisdol. Nós temos o Leonardo, ou melhor, o Miller, o Carec e o Leãozinho. Do outro lado, o Flugels, o Zinho, o César Sampaio e o Evair para você, hein? Essa bola para fora. Volta a vantagem para a equipe do Láquia. Não, terceiro ponto do Láquia. Ela batida para fora. De novo o lance para você com o Sepagol. Para uma boca saudável e um hálito puro. Já faz 3 a 0 o Láquia, hein? Aí a Virna. Fernanda Venturini. Chegou no fundo a Ilma, vem contra-ataque, pode ser no quarto ponto, hein? Leila passou. Ana Paula, Ana Paula. Não deu para a pegada da Ilma. Resoma a vantagem da equipe do Leite Moça. Ainda em relação à seleção brasileira, Deva, o técnico Bernardinho nos dizia que em maio a equipe vai excursionar pelos Estados Unidos, vai fazer 6 jogos amistosos contra a seleção americana, mas com um time misto, não vão todas as titulares. Ele vai dar já uma poupadinha em algumas jogadoras-chave. E depois, em julho, sai a convocação definitiva com o melhor do Brasil para disputar o Grand Prix e a Copa do Mundo, as competições principais deste ano. Estamos no segundo set. O primeiro venceu, o Leite Moça vai vencer no segundo Láquia. 3 a 0. Está aí a Denise que vai para o saque. Acaba colocando fora o saque a Denise. Rede Mancete a grande jogada. Com o Leite Moça, é assim. Bateu. Tomou. A Eliane subiu totalmente marcada pela nossa americana, hein? Leila, Leila. Aparece bem na ponta a Leila. Retoma a vantagem para a equipe do Láquia. Aí de novo a Leila. Como subiu, bateu e definiu bem a Leila. A Eliane vai para o saque. Segura o saque consecutivo desperdiçado pela equipe do Láquia. Aí a Fernanda Venturini. Eliane no passe. Marcia Pum, Marcia Pum. Achou bem o espaço. Rede Mancete a grande jogada. Revista Vôleibol. Saque a sua nas bancas. Vai para o saque abismo, né? 3-0. Devo, eu queria chamar a atenção para essa levantadora, Denise. Está jogando muito bem e com muita coragem. Essa bola que ela levantou de primeira para a Mataçu foi uma bola que requer coragem e decisão de fazer, porque a condição do passe não o permitiu. Olha a Fernanda Venturini com a Kino Molden. Perfeito no meio, retomando a vantagem para a equipe do Leite Moça. É o segundo sete, 3 a 0. De novo, vai correr atrás do Leite Moça, hein? Uma virada fantástica no primeiro sete. Vai em busca também desta virada do segundo. Aí o Denise. Para quem vem, Marcia Pum, Largo. Deve cobertura, hein? Contra-ataque com a Ana Moser. Aí está, o primeiro ponto da equipe. A gente é em linha, deu muita sorte. Ninguém atenta na rede da equipe do LAC. Olha só, como passou e ninguém chegou nessa bola. Doze e sete, volta a vantagem para a equipe do Leite Moça. Que mexe mais uma vez, volta a Juviane, número 13. Descansa Kim Olden. E também tem a Ricarda que vai para o saque. Um segundo sete ainda de muita emoção, hein? Saiu o parque da Verna. E uma bateu. O Deus viu no bloquinho e a vantagem de volta para a equipe do LAC. Hoje, às seis e meia da tarde, os Brutamontes do Super Cat. Realmente, não dá para encarar. Olha só, essa bola na paula, por exemplo. E a Verna, mais uma vez, atenta no bloqueio. Hoje, eu diria que a Verna é o nome do jogo, hein, José Veneudo? É verdade. Está bloqueando. Agora, ela perdeu um pouquinho a cabeça. Tirou um sarro da jogadora da equipe do Leite Moça. Que foi mal acionada. Está se puxando uma bola rápida e baixa, em cima de uma jogadora de uma estatura como a da Verna, e que tem um bom bloqueio. Tem que jogar diferente. E olha, nós fizemos uma provocação da Verna para cima da Ana Paula. Ela acabou recebendo o cartão amarelo, hein, Marcos? É, ela exagerou. José Veneudo disse tudo. Foi um lindo bloqueio, realmente. Ela fechou ali tudo para a Ana Paula, mas não justifica, né? Ela vibrou muito na cara e isso não se pode aceitar. Cartão amarelo para ela. Pega a fogo o jogo, hein? 13 e 7, vai à frente, o Lacla no segundo 7. Saiu o saque, para cima da Ana Moser, Fernanda Venturini. Vem a Ana Moser. Amorqueceu o bloqueio, tome contra-ataque. Pode ser o décimo quarto. Vem a Verna. Pega o bloqueio, pega o bloqueio. E a Verna vai à loucura, porque foi agora a vez da Ana Moser de vibrar. Da Ana Paula é melhor, né? Você viu como ela subiu com uma vontade incrível para esse bloqueio. Tomou amarelo a Fernanda, Diva, porque foi o troco, né? E subiu um bloqueio triplo, mas com um apetite para cima da Verna que não tinha como passar. Isso é que dá provocação, né? 13 e 7. Saiu a Ana Moser que vai para o saque. Volto do Leite, Moza! No saque da Ana Moser. Ele é oitavo, é oitavo, tá aí de novo a Ana Moser. Você vê, Diva, o saque foi em cima da zona da Verna. Vamos ver aqui o Ricardo Tabacho. É, aí a discussão está exatamente em cima desse ponto ainda, né? As jogadoras ainda comentando o que pode se ocasionar depois disso daí, né? Dessa vibração. Então, o jogo, em termos de ânimo, se alterou. O Tabacho pediu para que a gente dê um tempinho. Assim que ele terminar, vamos ver o Tabacho, então. Muito bem. 13 e 8, 5 pontos é a vantagem da equipe do Leite, Moça. Uma diferença que assusta, mas contar uma coisa. Quer dizer, com essa torcida aqui, esse moço pode até buscar aí nesse placar do segundo set, hein? Mas do lá conta muito bem, Marco. Agora sim, ouvindo o Tabacho, que faz voltar a Leila e a Denise. É um momento que, às vezes, passa pela cabeça do atleta, mas uma gozação dessa, né? Uma comemoração muda o estado de espírito do jogo, né, Tabacho? É, sem dúvida. Isso aí faz parte do jogo. Agora, o que tem que se manter é o respeito. O tempo todo. O jogo é de vergonha, o jogo tem as duas partes. O mais importante é que o time continue concentrado e que não dê um momento como esse, que estabiliza a equipe. Tá legal. Aí o técnico da equipe do Láquia. 3 e 8 é o placar, tá aí o saque da Ana Moura. De novo é bom o saque. Vem a Verna. Defendeu a Zosiane no fundo, hein? Ana Cláudia por cima do bloqueio. A bola vai pra fora, vai pra fora. Vai ter um desligo no bloqueio da jogadora do Láquia. E quem marcou foi o auxiliar aqui em março. E o Zoselildo realmente concorda com a marcação, Zoselildo. 3 e 9, 3 e 9. Concorde? A gente pode ver na reflexão. Vamos ouvir. A marcação foi do fiscal Sousa. 3 e 9 é o placar. Aí de novo o lance pra você. Realmente tocou. Tá aí a Ana Moura. Ponto, 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 ponto do Láquia Moça. É a reação da equipe de Sorocaba que marca o décimo ponto. 3 e o saque da Ana Moura. Que coisa. Na zona da Virna, que perdeu a paciência, que perdeu o seu autocontrole depois daquela graçação. E não soube ser a grande jogadora. Olha só Fernanda Aventurini pegando o bloqueio. Um ataque do Láquia de novo. E de novo com a Virna. De novo com a Virna. 3 e 11. Buscou o jogo o Leite Moça. E o da Vanossá que era 11. Vai tentar o quinto ponto. Saiu a Denise. Vem de trás. De novo pega o bloqueio do Leite Moça com a Ana Cláudia. Impressionante a reação do Leite Moça. Olha aí uma. Como veio de trás. E aí encontrou o bloqueio duplo com a Ana Cláudia. Ana Cláudia colocando a mão. Olha só a Ana Moça de novo. Saiu o passo. Denise. Pra quem vem. E uma bloqueio, bloqueio sensacional. Empata o jogo a equipe do Leite Moça. Que reação fantástica, fantástica. Vai de novo pro saque da Ana Moça. 3 e 13. Pega fogo o jogo. Olha a Denise. Tem a Virna por cima. A bola vai pra fora. Vira, vira, vira. Virou o Leite Moça. 14 e 13. No saque da Ana Moça. Deixa eu venho. Tudo isso decidido em cima da personalidade das jogadoras do Leite Moça que foram buscar. Na gozação da Virna. Pra fora, hein. Pra fora essa bola é o 15º ponto. Que coisa. Que reação do Leite Moça na provocação da Virna. Olha só o que deu. Olha só o que deu. Daqui a pouco, fique ligado. Voltaremos para o terceiro sete até aqui. 2 a 0 para a equipe do Leite Moça. Gritman 7. A grande jogada. 15 e 13. José Nildo, que coisa, José Nildo. É verdade, Beba. E eu quero chamar a atenção para a atitude positiva diante de um fato negativo como foi aquele xingamento da jogadora Virna. E que a Ana Moça chamou aqui, pra si, como uma grande capitã, como uma grande jogadora. Tá com pouco joelho devido à contusão, mas tá com excelente cabeça pra dirigir o time dentro da casa. E o José Nildo tá aqui começando o jogo hoje, mas com a cabeça voltada para o norte. Ela fez o meu grupo, né. É verdade, Beba, não é a casa do meu filho, do Gustavo, com o Fabiano, e queria desejar pra eles uma felicidade muito grande nessa nova vida deles e que eles tenham toda a felicidade de nós. É, tem muita gente pra encarar ainda essa batalha, né. O nosso Marcos Garcia, o Marinho, né. Tá todo mundo atento, né. Na expectativa. 1 a 0, Láqua já sai na frente e também no terceiro sete. E acontece exatamente o que aconteceu nos dois setes anteriores. O Láqua saindo na frente. Segundo sete que teve a duração de 37 minutos, Beba. O Leite Moça agora já soma 60 setes vencidos na competição e o Láqua de Fiore perdeu o sete de número 26. E aí você já viu o segundo ponto da equipe do Láqua, hein. Marca já o segundo ponto do Láqua. De novo vai pro saque a Leila. E se você quiser receber as informações com as partidas, as dicas das atletas do Leite Moça, basta você escrever pra caixa postal 21 544 704. No interior do São Paulo, hein. São receitas deliciosas, as dicas das jogadoras do Leite Moça. Ana Paula, por exemplo, é uma receita muito especial. E vai uma lata de Leite Moça, a mesma medida da lata de suco de canju, concentrado, meia medida de lata de água e uma forma de zelo. E aí é só bater tudo, mistura. A deliciosa dica da Ana Paula. Pois dá. E a Marca já foi reclamando e levou cartão amarelo, hein, Marca? Não, é que é o seguinte, o Alfio detectou bem o segundo árbitro, continuou a gozação entre as atletas, muita atiração de sarro, então o Alfio chamou a atenção do árbitro principal e ele chamou as duas capitães, teve uma conversa séria com elas, mas acabou mostrando o cartão amarelo pra Marcia Fui, pra Ana Moser, as capitãs, até pra botar um fim nisso daí, né. Aliás, Eba, eu acho que seria até interessante o Josanildo explicar pra gente, porque de repente fica a impressão que a jogadora não pode vibrar, mas não é isso, tem a forma certa de vibrar e a forma deselegante, o Josanildo pode até comentar isso. É verdade, Marquinhos, a forma deselegante só traz fatores negativos. E isso é tão difícil agora, que está terminada, a neurolingística no esporte. E isso aí é uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção, porque muda um jogo completamente. Quem assimilou melhor foi a equipe que estava atrás, ganhou mais bril, ganhou mais força e foi buscar o placar. Pois é, o Leite Monsa de novo consegue a reação, empata também o terceiro sete, hein. Saiu parte da virna, Denise, vem a Marcia Fui. Pega bem o bloqueio, pega bem o bloqueio, é o terceiro ponto da equipe do Leite Monsa. De novo aparecendo bem o bloqueio, você vê de novo o lance com o Tepacol. Para uma boca saudável e um alho de poro. Como subiu a Marcia Fui, encontrou o bloqueio do topo do Leite Monsa armado. Doziane, que cobertura, hein. Anda Monsa, anda Monsa. O bloqueio do bloqueio vai para fora, é o quarto ponto da equipe do Leite Monsa. Rede Mancete, a grande jogada. Saiu o Ricardo Tabarco, bastante preocupado com a situação da sua equipe. 4-2, de novo o Lácaro saiu na frente, o Leite Monsa empatou e vira, abre dois. Saiu a Josiane. Bartirão sai, fica difícil, vem de graça, trabalha o contra-ataque do Leite Monsa. Fernanda, Ana Monsa, a explosão defendeu no fundo a virna. E uma, e uma. Pega o bloqueio, pega o bloqueio. É o quinto ponto da equipe do Leite Monsa. Rede Mancete, a grande jogada. Verdadeiro espetáculo para você, uma super produção norte-americana em seis e meia da tarde. Saiu no detalhe, Ana Monsa. E o César Legrão conversando com as jogadoras, o César Legrão aqui ouviu, o César Legrão. É, ele falou exatamente que mudou o nosso espírito, mudou a nossa gana, mudou a nossa cara, mudou o nosso jogo. Já viu, nós estávamos jogando muito bem, até aquele momento que sumiu do jogo a virna, hein? Ela que faz o passo. Marcia Pum, Marcia Pum, Marcia Pum. Aparece bem para retomar a vantagem para a equipe do Láqua. Devar. Pois não, Marcia. Se trazer aqui o Tabacho, você entende que aquele momento infeliz, eu diria, da virna, continua refletindo na sua equipe, Tabacho? É, sem dúvida. A equipe da Leite Monsa, com toda a sua experiência, fez oito últimos mais suficientes no segundo teste. Há praticamente ganho a nosso favor, tentaram estabilizar a nossa equipe e conseguiram, né? Então a equipe tem que se voltar, né? Até a cabeça no lugar, porque a gente está dominando o jogo. Tão que um volume bom, momento em uma equipe, né? A equipe da Leite Monsa, com a equipe da Leite Monsa, temos que voltar a botar a cabeça no lugar, para que o jogo possa ser jogado, como vinha sendo até o segundo teste. Eu queria apenas lembrar o seguinte, que quem começou tudo foi a Virna, que acho que até agora, se eu estudo até aquele momento, tinha sido a Grande Guerreira, precisa de um remanso, porque senão não vai ser feliz, hein? Saiu o José Nildo. Conselho de graça, hein? E do José Nildo, hein? É bom ouvir, em Virna. Ricarda. Não deu para a Fernanda Vettorini. 5-2, volta a vantagem para a equipe do Láqua. E é uma equipe fantástica, uma equipe de muita raça, de muita vontade, hein? E olha, deva, depois da música do Fagner, fazia tempo que eu não ouvia um remanso, viu? O José Nildo. Fernanda Vettorini, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, lá no fundo, com o desvio no bloqueio. E a vantagem que volta para a equipe do Leite Moça. Está aí de novo, Ana Paula. As emoções da Superliga na fase de semifinal para você, com exclusividade aqui na Mancate. Está aí, Ana Moça. Bom sacaninha, mas aí, perfeito, a Ariene no meio, hein? Leite Mancate, a crise de jogada. Campari, momentos de prazer. Campari, só ele, é assim. 2, 3 pontos de avançar do Leite Moça, estamos no terceiro sete. Até aqui, 2 a 0 para a equipe do Leite Moça. O senhor Denise, exercitando mais um saque na equipe do Láqua. Amanhã, muito esporte, muita emoção no futebol para você. Ao meio-dia, o campeonato italiano com Nápoles e Sampdoria. E às 4 da tarde, um bem das verdadeiras São Paulo e Palmeiras, hein? E o Corrão a Flugel. E Castilha a Rainson. Amanhã, às 4 da tarde, a Game League para você. Destaque da Eliane. Fernanda Vetturini. Vem a Ana Moça. Que traz, que traz. 170, Ana Moça. Ali é que virou um jogo no segundo sete. Olha só como salta a Ana Moça. Denise. Virna. Bate para retomar a vantagem para a equipe do Láqua. A Virna. Ela é que vai para o saco. O Láqua sempre tem um bom momento quando a Virna vai para o saco, hein? É o passo da Ricarda. É para ela. Contou em cobrir, colocou de forma sensacional, não deu para o Benítez. Redman 7 é a grande jogada. Cartão solo. Você faz a diferença. No meio de semana, teremos uma outra partida quarta deste playoff lá em Belo Horizonte. Devar, é importante ressaltar também que este ano a Superliga tem uma novidade. Nós vamos ter disputa do terceiro ao sexto lugar. De que forma? Com um quadrangular entre as duas equipes perdedoras das semifinais E também as equipes do Tenso Urbinheiros e do Solo Tietê Que foram as melhores equipes classificadas que saíram da disputa pelo título nas quartas de final. O Cacabizó, técnico do Solo Tietê, está aqui ao nosso lado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a palavra dele para ver a expectativa em relação a este quadrangular. Está aí a Fernanda Venturini. Ana Moza, Ana Moza, bateu para fora, para fora esta bola, hein? 5-4. Agora é a vez do Láqua correr atrás do marcador. E vai conseguindo, hein? O saque da Lina, a bola na rede. Já foi de 3, cai para dentro de um ponto, avançando durante o Mota neste terceiro set. Vai para o saque do Jornalino, você viu aí a rede das duas equipes. Contou o saque na lateral, a bola forçada para fora. E a Márcia Poo vai para o saque da equipe do Láqua. É um esporte do jeito que você gosta todo sábado e domingo aqui na rede de Mancete. Uma grande jogada, hein? Grandes atrações para você que gosta do sábado. Ricardo colocando bem na porta. Aí de novo a Ricardo. 5-4 de novo. A Ricardo é que vai para o saque. E o torcedor da equipe do Láqua fica em silêncio, né? É o sexto ponto do Leite Moço, hein? De novo no erro da equipe do Láqua. Está aí o saque da Ricardo. Você acompanha no erro de recepção da equipe do Láqua. De novo em cima da Virna. Dilma. Explode na Márcia. Ele vai para fora. O Láqua retoma a vantagem. Nígima, sete. A grande jogada. Porto de cabeça. Tome melhoral. Porque sua dor tem que acabar. Ana Paula, Ana Paula. Deu defesa dentro. Quinto ponto à equipe do Láqua. O que apareceu foi a Virna. Aí está de novo a Virna batendo para marcar o quinto ponto para a equipe do Láqua. É bom saque, é bom saque. Ana Moser. Deu defesa lá para a Márcia Poole. Ela é quem passa. Zuziani. Fernanda Vettorini para Ana Moser. Pega bem o bloqueio do Láqua. Vem de graça. E aí trabalha em contra-ataque o Láqua. Para quem vem. Ilma. Pega o bloqueio da equipe do Leite Moça. 6 a 5. Telegrafou. Veio de trás a Ilma. 6 a 5. Existe tudo, meu. Telegrafou. Porque a primeira bola, o primeiro tempo, a bola rápida no meio, já não existia pela lentidão da chegada da sapatinha que foi o Lianha. Então, a jogadora do fundo, pelo meio, está marcada pelo melhor bloqueio da equipe adversária que foi o caso do Láqua. A expectativa é sempre grande quando a Ana Moser vai para o saque, hein? Aí está a linha. Agora de serviço, você coloca fora a Ana Moser. Devar. Pois não, Marcos. Deixa eu ver aqui, então, o Kaká. Afinal de contas, quando começarem as finais da Superliga, começa também esse quadrangular de terceiro a sexto. Uma iniciativa válida, Kaká. Eu acho que é válido para a equipe se manter um pouco mais de tempo em atividade, aparecendo. É importante para as jogadoras não pararem muito cedo, né? Seria quase um mês e meio antes das finais acabarem. Então, acho que é válido. O solo entra forte para tentar esse terceiro lugar. Já estamos treinando desde terça-feira e aguardando aí a definição das datas para tentar buscar o terceiro lugar. Legal. Obrigado aí ao Kaká Bizzotti, treinador do solo Tietê. Devar. Você viu o sétimo ponto da equipe do Leite Moça. Irmã. Passou pique, cobertura da Ana Moser, mas a invasão por baixo da linha, né? Pegou a velocidade e não deu para frear. Rede manchete, acredito de jogada. Com o Leite Moça, é assim. Bateu. Tomou. 7 a 5 o placar, dois pontos de avantagem da equipe do Leite Moça. Estamos no terceiro set. Até aqui, 2 a 0 para a equipe do Leite Moça. E no programa que antecedeu esse jogo, Josenildo e William, espero que nós tenhamos aqui um 3 a 1. Você continua acreditando nisso, Josenildo? Seria assim, se não fosse aquela sensação da vida. A 10 a 10 a 0 para a equipe do Leite Moça, Josenildo. 7 a 5 o placar, hein? Devar. E é importante a gente ressaltar que a ideia inicial de se fazer esse quadrangular para se definir terceiro a sexto lugar seria exatamente para classificar o terceiro e o quarto colocado para o campeonato sul-americano de clubes. Mas, infelizmente, em função do calendário, o Brasil não está mandando representantes no vôlei feminino para o sul-americano, que inclusive começa nesta segunda-feira lá na Colômbia, repito, sem equipes do Brasil. Eu apostei aqui no 3 a 2, né? É verdade. Agora, eu queria fazer um pequeno comentário com esse tipo de disputa de Beva, que só favorece aqueles que já conseguiram, na forma normal de competição, primeiro turno, segundo turno, sem final e quarto de final. Aquelas colocações como quinta, sexta, até oitava. Porque aí vai ter uma possibilidade de vir buscar um terceiro, um quarto lugar. O que é um... dá motivação, dá movimentação de jogo. Mas eu quero saber se vai encontrar motivação de jogar. Muito bem, aí está o oitavo ponto da equipe Isolente Monstro, hein? 8, 5, abre 3 pontos de vantagem. Estamos no terceiro set. E aí o torcedor canta feliz da vida aqui em Sorocaba, hein? Ana Cláudia vai para o saque. Em cima da Eliane, é ponto! É ponto do Lente Monstro. No saque da Ana Cláudia, que você fez de novo, é o nono ponto da equipe do Lente Monstro. No erro da Eliane. E ela é quem sai. Para a entrada da Roberta, atacante de ponta, número 1, no Láquia de Fiores. Devemos ver com a equipe desse ou não? A entrada da Ana Cláudia, também no equipe do Lente Monstro, ajudou bastante naquela recuperação do sol. Olha o passo que não sai, essa bola está longe. Mesmo assim, aí uma bate bem para retomar a vantagem para a equipe do Láquia. Rede Manchete. A grande jogada. Revista Vôleibol. Saque a sua nas bancas. Sai a Leila que vai para o saque na equipe do Láquia. Com a manhã, muito futebol, ao meio-dia, o campeonato italiano. E às 4 da tarde, a JL, campeonato japonês de futebol. Ricarda, Ricarda. Bate forte para retomar a vantagem para a equipe do Lente Monstro. Saiu o Sérgio Legrão até aqui, evidentemente, satisfeito com o rendimento da sua equipe. O grande vai para o saque. Birna fazendo parte, a disputa no meio, levou a melhor a Denise. 9-5. Volta essa bola, né? Vai de novo para o saque a Sérgio Legrão e voltou a bola. Denise. Márcia Pum. Explodiu no bloqueio, a bola vai para fora, retoma a vantagem da equipe do Láquia. 9-5, 4 pontos atrás do Láquia. Olha, pelo que jogou, pelo que mostrou, tem tudo para tentar uma reação para cima do Lente Monstro, hein? Basta se acertar novamente, hein? Olha a Ana Moussa. Vai ser bem para cima da Roberta. Concordo contigo, Beira. O Láquia tem jogo, mas tem que ir buscar primeiro pela cara. Não pode ter cara de culpa pelo que aconteceu no passado. Tem que buscar o futuro agora. Sem dúvida. Olha a Denise, vem com a Ilma, vem com a Ilma, sobe bem a Ilma. Rediman 7, a grande jogada. A grande jogada é alugar um carro na Clim Car, onde é sempre fácil e agradável. Ligue 0800, 15500, em todo o Brasil. 9-5 a placar. Sai aí uma que vai para o saque. Lá no fundo, em cima da Ana Moussa. Fernanda com a Ana Paula. Aí é fatal. E tome vantagem para a equipe do Leite Moussa, hein? A Mia vai para o saque de novo. Para fora, para fora, essa bola da Ana Moussa. É a vez da Denise. E é sempre a expectativa também quando a Denise vai para o saque da equipe do Lapa, hein? Bom saque em cima da Ricarda. Atenta, a Denise na volta da cobertura. Mas na batida de primeira da Ana Paula, não deu para o Lapa. As duas equipes trocando vantagens neste momento da partida. E o Sérgio Negrão mexe. Faz entrar a Kim Olden, número 6. A norte-americana volta no lugar da Deosiane. Bem mexido. Vai tentar agora um pontinho ou dois de bloqueio. Vamos acompanhar. Ana Cláudio explodiu e a bola vai para fora. E aí, de novo, tome vantagem para a equipe do Lapa. Você viu no detalhe da banda pouca, aí a Deosiane tem que pensar o porco. Roberta vai para o saque da equipe do Lapa. Corta o fundo e acaba desperdiçando e coloca fora. Aí, seis e meia, não se esquece, hein? Você tem compromisso marcado com o Super Gap. Um show da luta livre mundial. A largada da marca full, mas a bola foi para fora. E aí, é o décimo ponto da equipe do Lapa. Do Lapa não, do Leite Moça. Dez a cinco ao placar. Rede Manzac. Perfeita aqui, Mulder. Doze, sete, doze, sete. De novo essa maravilha de saque da americana. Que beleza. Doze, sete, sete, muito próxima. Doze, sete, sete, muito próxima. Muito próxima de fechar o sete jogo. Rede Manzac, a grande jogada. De novo essa bola. De novo essa bola. Subiu por cima do bloqueio para fora, hein? Para fora. Aí, é o décimo quarto ponto da equipe do Leite Moça. Doze, sete, 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 pode fechar agora. E fazer dois a um nessa série de semifinal da Superliga. Verda, vamos acompanhar. André Ega. É a Verda que vem. Deu defesa. Olha o contra-ataque. Pode ser agora. Anda, Mulder. Anda, Mulder. Acaba o jogo. Vitória do Leite Moça. Três, sete a zero no terceiro. Tudo bem agora. Aquela gozação toda para cima da Ana Paula. Eu sei que você não é de fazer esse tipo de coisa, Verda. Explica para o Brasil o que aconteceu naquele momento. Olha, não foi gozação. Foi uma forma de vibrar. Infelizmente, ela não gostou. E não hizo o cartão. Mas tudo bem. Eu me desculpei e marci para o jogo. Aí começou a briguinha de um lado para o outro. Se não for acontecer no voleibol. Mas você tem consciência de que não queria que nada disso acontecesse? Pediria desculpa até para a Ana Paula? A gente não queria atingir a Ana Paula. Tanto que eu desculpei. Não tem nada a ver. Momento do jogo. Isso acontece, entendeu? Tá legal. Tá aí a palavra da Virna explicando também tudo o que aconteceu. Muito bem. Tá aí o Marcos Garcia com a Virna. E a Flávia Cavalcante tem uma informação importante. Você, Flávia. Muito bem, Deva. 3 a 0 para o... Não tem nada a ver. Tchau. E aí E aí